Nesta sexta-feira, oito, foi publicado no Diário Oficial da União o edital de concurso público destinado a contratar profissionais para cargos técnico-administrativos em educação do colégio. Pedro II. Como forma de classificar os inscritos será realizada a prova objetiva, provavelmente no dia 4 de fevereiro de 2024. A prova será realizada nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias com duração de quatro horas.